Olha, nesta terça-feira, a Escola Estadual Afonso Pena se transformou no polo de vacinação para adolescentes contra a Covid-19. O Israel Espíndola esteve por lá. Na manhã desta terça-feira, a matéria mais importante para os alunos da Escola Estadual Afonso Pena era a vacinação contra a Covid-19. Na disciplina, eles aprenderam que aluno inteligente confia na ciência. Vacine-se! Este é o slogan do dia D da campanha de vacinação aos adolescentes de 12 a 17 anos de idade contra a Covid-19. A Giovana não perdeu tempo e foi a primeira da turma a receber a segunda dose da Pfizer. É que é bom, né? Para não pegar o Covid, né? Tem gente que pode pegar e ficar muito forte, né? E de adoecer. Em Três Lagoas, conforme o vacinômetro, a expectativa era de imunizar 10.837 adolescentes. Mais de 10.400 receberam a primeira dose da vacina Pfizer. No entanto, somente 5.900 voltaram para tomar a segunda dose. Em Três Lagoas, mais de 13 mil pessoas não completaram o esquema vacinal. O objetivo é imunizar mais de 5.900 adolescentes entre 12 e 17 anos. Para isso, foi montado aqui na Escola Afonso Pena uma verdadeira estrutura para vacinar alunos da rede estadual, municipal e também da rede privada. Hoje nós estamos aqui na Escola Afonso Pena, como você já disse, que é uma escola realmente referência, uma escola centralizada para estar acolhendo aí todos os alunos do município de Três Lagoas. Sejam eles da iniciativa estadual, da iniciativa pública do município ou mesmo da rede privada de ensino. Ou seja, todos os jovens entre 12 a 17 anos poderão comparecer aqui para estar recebendo a vacina contra o coronavírus, seja a primeira dose ou mesmo a segunda dose. Lembrando que os jovens entre 12 a 17 anos precisam ou estar com um responsável junto deles, uma pessoa de maior, ou então trazer o termo de consentimento para que ele receba a vacina estando sozinho. Alunos e funcionários da educação podem procurar o atendimento nesta terça-feira na Escola Estadual Afonso Pena. A campanha começou às 8 horas da manhã e vai até às 20 horas. A meta é aumentar ainda mais a cobertura de imunização da população trislagoense. Sim, nós esperamos que sim, é uma oportunidade que nós estamos dando para esse público. A gente sabe que é tudo bastante corrido, às vezes não dá tempo de estar indo buscando, por isso estamos trazendo a vacina até a escola. É também uma iniciativa do governo estadual para que nós possamos dar uma maior cobertura para esses jovens aqui no município de Três Lagos. Nossa expectativa sim, seria que os 5 mil comparecessem. Então estaremos aqui hoje o dia todo, até às 20 horas, para estar levando essa cobertura para o nosso jovem. Então trazer aí o documento pessoal, o CPF, a carteirinha de vacinação. Mas se não achou, não sabe onde está, não tem problema. Compareça com o CPF, que nós vamos estar verificando o histórico vacinal e oferecendo sim a vacina para o nosso jovem. Com a nova variante rondando pelo mundo, é importante que todos procurem os postos de saúde ou a central de imunização. E se liga no Papo Reto do João Vitor, 16 anos. Que todas as crianças tomam vacina para melhorar a nossa cidade e é isso. Que todas as crianças tomam vacina para melhorar a nossa cidade.